Fala galera, beleza? Quem tá falando, eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, a gente vai continuar a nossa saga aqui em volta dos novos Resident Evil, né, que surgiram aí nos últimos anos. A gente tá indo meio que ao contrário, né, a gente começou ali no Resident Evil 2 Remake, a gente foi pra demo do 4, agora a gente vai pro 7, Resident Evil 7. Um dos jogos que eu menos joguei da série Resident Evil, né, o jogo que eu conheço pouco, esse daqui eu realmente não sei de nada. Já joguei por um tempinho, já joguei a demo dele na época que o jogo saiu, obviamente já baixei o jogo algumas vezes e joguei por alguns minutos, mas nunca desenvolvi nada do jogo. E a gente tá aqui, no menu, então vamos lá jogar pra ver se dá tudo certo. Vamos escolher a dificuldade normal, é o que o jogo quer que a gente siga pra compreender a história, e vamos lá. Ela tá trabalhando no meio do mar. Calma, isso é ela? Tá, isso é eu, né, eu sou ela, tô gravando um vídeo. É isso, galera, acabou o jogo, vou ficar longe, não vou atrás. Tchau, galera. Eu não sei como, mas ela tá voltando, ela tá voltando de alguma forma, e talvez seja um pranque, mas ela quer que eu venha e encontrá-la. Onde ela está? Dolby, Dolby, Louisiana. Mano, já foram 3 anos. Eu sei, eu sei, mas o que se fosse ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Se realmente foi... Cara, o gráfico tá feio lá fora. Tá certo isso? Se realmente foi... Eu não curto muito Resident Evil em primeira pessoa. Eu gosto do jeito que Resident Evil foi feito, mas vamos ver. Eu acho que esse aqui dá até mais medo. Este é o lugar. Este é o lugar. Este é o lugar. Uma casa muito grande, véio. Que tal hava. Tá. Beleza. Não presta. Os equipamentos de TV aqui. Junte-se a nós Isso, cara Aceite o presente dela Eu, hein Mano é presente dela Óbvio que eu já vi algumas coisas na internet Ok, né Óbvio que eu já vi algumas coisas na internet Desse jogo E a demo que eu joguei E o pouco que eu joguei desse jogo também Quando eu baixei ele na internet Foi muito pouco Eu já joguei isso aqui Mas eu não lembro nada Esse pedaço aqui eu já joguei Mas eu não lembro nada, né Susto, caralho O resto de bicho Porra é essa, velho Caralho, o boneco não fala nada, né Incrível Que medonice Fogueirinha, fogueirinha Ah, é a carteira dela? Não sei Eu não soube identificar se era a carteira Ah, tá aqui, dá pra ver Tá, não é Eu acho que não Isso aqui é o que? De Mia Winters Para Ethan Winters Fazendo a Baker vindo me pegar Isso aqui foi o que eu recebi dela, então Ah, então ele não viu o vídeo Ou viu Recebeu só esse papel Esse documento Espera aí Não sabia que tinha física Eu não consigo ver nada Tá, tá explicado Por que esse jogo dá tanto medo O que é isso? Simplesmente não consigo enxergar nada Tá, mas ok Olha, eu tô ouvindo coisa Ai, cara Cara, tá fazendo barulho, cara Na casa dos outros Cara Nojo Mais de 20 desaparecidos em 2 anos Ok Tá sem energia Filmagem da casa abandonada Tá, aqui eu posso salvar o jogo O jogo salva, galera Eu lembrei desse pedaço aqui da demo Tinha uns manequins aqui Eles até viravam a cabeça pra gente Eu lembro que eu pensava que Esse jogo tinha alguma coisa a ver com Com espírito Por isso que dava mais medo Eu realmente ainda não sei se tem Porque Pelo pouco que eu vi a mina Ela vira o capeta do nada Cara, tá muito escuro, cara Ok Aqui é o Fusiva das escadas lá de cima Que tá faltando Que é isso que eu lembrava Do Da demo Aqui eu posso botar a fita Casa abandonada De 1º de junho Casa mal-assombrada, na verdade Dovee Hunted House Eu não vi a data Vai ser um vídeo, né Ah, eu tô no vídeo Falando de que Tenha certeza que o som está certo Nesta época Eu não quero repetir o Amarillo Isso foi dois anos Eu não faço ADR Esse novo cara Não estou sentindo De novo? Não se surpreende Se precisar de fazer uma mudança Dois planos Nós fazemos um passeio Da dentro Primeiro Então nós gravamos a intro Justo como nós sempre fazemos Justo Tente dizer o nome do show Esta vez, ok? Tá, então Isso aqui é tipo A gravação de um programa Mal-assombrado Então Tem esse cara aqui Aparentemente Apresentador de um programa De caça-fantasma Em casas assombradas E aí os caras Vieram aqui na casa Que em teoria Ela estava assombrada Sim Ouçou o câmera Então Por que estamos na rua Esta vez? Você nunca presta? O que está na prática? A casa do chão O som do chão Uh, está assombrado? Então eles estão vindo aqui Tipo, muito antes De eu estar aqui, né? Como foi um ancho, você sabe? Um weekend sub, Pete Não é ancho O que é isso? Nada O que é a história, Andre? Estou com medo de trás A família 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 Como é o usual Aqui já estava assim Fecharam a porta Trancaram nós Eram Bakers Jack e Margaret Baker Margaret? Ele disse O que é o seu filho Lucas? A família A família Aparentemente Ah, aqui estava comida Ah, cê Eu sabia que eu não deveria usar meus braços Ah, cê Cuidado, cara Fantasmas vistos no pântano Aqui não tinha nada ainda Andre, o que você acha? Andre? Cadê o cara? Caralho, cadê o cara, velho? Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Eu sou o Clancy Cadê o André? Não é incrível Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara Eu quero dizer, produtores Eles vêm e vão Mas um bom cameraman como você, Clancy? Ah, agora tu me elogia, né? Agora o cara me elogia O que o diabo foi? Você ouviu isso? Ouvi Ouvi Andre? O que o diabo é ele? Fecha Aqui, estava sem já também Cara, cuidado, velho Ele abriu aqui, baixo Ah, é verdade Parece as pessoas que o Andre estava falando Da galera que morava aqui Ok Bora, cara Eu? Nem porra Tá Tomar no cu, velho Desce, cara Desce, cara Tá aqui ele André Tá morto Tem zumbi aqui? Eu não sei se tem zumbi nesse jogo É quem entender de Resident Evil Me explica aí Chegou um cara pra me pegar Me matou, eu acho Deve ter matado o cara também Tá, agora a gente Volta pra realidade Ok Agora eu já sei que o bagulho é louco aqui, né? Eu sei que ele abriu aqui Parece ser os donos Vamos lá Opa, opa Peraí, peraí Desculpa atrapalhar a sua gameplay A gente tá aqui no finalzinho desse vídeo Pra dizer que vai continuar na parte 2 Espero que você tenha gostado desse vídeo Por enquanto tá muito legal O vídeo de Resident Evil 7 Sinceramente eu não achei que fosse gostar tanto de gravar gameplay desse jogo Mas é isso Se inscreve no canal, deixe seu like Deixe seu comentário Se você quer mais vídeos aí de Resident Evil Se você quer que eu traga outro Resident Evil Eu tô pensando em trazer o Resident Evil 3 Remake aqui também Enquanto não lanço o 4 Remake E é isso Obrigado aí por quem tem deixado like nos vídeos Quem tem assistido Tendo voltado a trazer vídeo aqui com mais frequência E a gente tá fazendo esses últimos dias aí Tudo de Resident Evil Porque eu tô nessa vibe de jogar Resident Evil Apesar de não ser muito fã e nem entender tanta coisa E é isso Deixa o like aí Se inscreve no canal Valeu, falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintal